AI, 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 AI Abre a boca AI, 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 AI Foi, deu um salto aí Vai ter que, vai ter que Olha a boca Fecha, fecha Deu um maior salto mortal Morde! Parecia até um... Parecia até um peixe! Morde, morde! Morde o algodão, morde o algodão! Isso! Assim, fica assim! Parecia um peixinho! Parecia um peixe! Quando eu era branquinho, parecia um pombinho! Eu não! Não! Eu não! Eu não! Eu não! O quanto é papai o dente? Não dá pra janela! Ou uma janelona! Tem uma janelona agora! Aqui! Sim! O que?! Agora tira... se tiver janela janelão janelão agora sim janelão janelão agora é um janelão a língua a língua a linguinha caraca chá